Polícia encontra drogas escondidas em telhado de residência Primeiro caso suspeito de varíola dos macacos é registrado em Campina Nosso trabalho agora é monitorar os seus comunicantes, as pessoas que convivem com ele Hemocentro de Campina registra baixo estoque de sangue, fator RH negativo E ainda agenda cultural para o final de semana Hoje é sexta-feira 12 de agosto de 2022 e o Borborema Notícias começa agora Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando uma ação da polícia civil Que conseguiu apreender drogas na cidade de Picuí, no Curimatau do estado O mais curioso é que os entorpecentes estavam escondidos no telhado de uma casa Foram apreendidos 17 quilos de maconha que estavam guardados numa residência no bairro JK Duas pessoas foram presas, uma delas é a irmã do traficante que conseguiu fugir A mulher foi presa no momento em que jogava droga no telhado Ela também queria se livrar de uma mala cheia de maconha e tentou arremessá-la por cima de um muro De nada adiantou Um dos indivíduos foi devidamente capturado e o outro conseguiu fugir da ação policial E após as buscas se conseguiu localizar mais de 20 tabletes de substâncias semelhantes à maconha Que totalizaram mais de 17 quilos Também houve apreensão aqui em Campina Grande, mais de 80 quilos de maconha Os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado Apreenderam 80 quilos de maconha, uma arma, balança digital, celulares e um caderno com anotações O homem preso foi identificado como João Paulo, de 35 anos de idade Foi preciso uma caminhonete da polícia para colocar toda a droga apreendida O delegado Jorge Luiz informou que a residência servia como base para armazenar a droga Ele tinha esse imóvel, travestido de residência Mas na verdade era para guardar o entorpecente Utilizava o automóvel para fazer todos esses percursos Então essa ação visa combater exatamente isso O tráfico de droga local Lembre-se ainda que nós fizemos uma boa apreensão De drogas vindo do estado do Pará, de Tocantins Então assim, estamos agindo tanto internamente como nas fronteiras interestaduais Foi preso o principal suspeito de assassinar o policial penal no município de Soledade O crime aconteceu no dia 29 de julho Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do policial penal Cosme Marques Dionísio, de 40 anos de idade, na noite de 29 de julho em Soledade Um deles foi preso hoje e foi identificado como João da Costa Antes, na quarta-feira, a polícia já tinha prendido um homem identificado como Adalto Com o suspeito preso hoje, a polícia encontrou o colete balístico do policial A carteira funcional e o distintivo O delegado João Joaldo falou sobre a operação da polícia que foi dividida em duas fases O crime foi de latrocínio A investigação deu início na noite de 29 de julho Quando foi encontrado o corpo da vítima Cosme Marques Dionísio, de 41 anos Na residência dele, na cidade de Soledade E o corpo foi encontrado com dezenas de facadas pelas costas Brutamente assassinada E o caso foi tratado já na investigação inicial como latrocínio Até porque o veículo da vítima e outros objetos pessoais dela foram subtraídos Anteontem, nós desencadeamos a operação Rastros, a fase 1 Quando houve a prisão de um investigado Uma prisão temporária de 30 dias Na quarta-feira, esse investigado estava com o telefone da vítima E nega a participação na morte de Cosme Hoje pela manhã, desencadeou a operação, a segunda fase, a operação Rastros Com a prisão do segundo investigado Esse investigado já tinha o mandado de prisão em aberto Por prisão preventiva, envolvimento com o trato de drogas na região A prisão dele se deu no município de Seridó Ainda faltam alguns detalhes para a polícia encerrar o caso A gente sabe pela experiência que a quantidade de facadas A gente sabe que o autor das facadas Tinha uma relação muito próxima com a vítima De afetividade Domingo é comemorado o dia dos pais Para muitos, uma data de celebração Mas para outros, é um dia de saudade Esse é o caso do vigilante Francisco das Chagas Albim Ele é pai do jovem Edson, morto por engano Menos de um mês atrás, no centro de Pocinhos Na madrugada de 18 de julho Nesta praça, localizada no centro de Pocinhos O jovem Edson Carlos Barbosa, de 20 anos de idade Foi assassinado com um disparo de revólver nas costas Ele não era o alvo dos criminosos O crime comoveu a cidade E deixou uma família dilacerada, destruída Edson era filho do vigilante Francisco das Chagas Albino Os dois suspeitos, identificados como José Vandro Araújo e Manuel Mourão Foram presos em caráter temporário Mas próximo de completar um mês O crime ainda não foi totalmente esclarecido Evangélico, o pai de Edson Encontra na fé a força para tocar a vida O que não tem sido fácil Dia 7, foi aniversário de Francisco Essa semana ainda eu fiz aniversário No dia 7 E eu esperei Receber aquele abraço Onde meu filho dizia Pai, eu queria ter O melhor presente para te dar Mas Eu só tenho um abraço E eu dizia a ele Meu filho Você é o meu melhor presente Esse dia tem sido mal Porque A gente busca força Onde não tem força Só em Deus mesmo Por mais que a gente tente Permanecer Forte Mas Nos momentos A gente fraqueja É um sentimento Que eu não desejo para ninguém Para o menino dessa terra Nas redes sociais Uma imagem tocou as pessoas Francisco de joelhos No local onde o filho foi baleado e morto Ele explicou o significado Daquele momento Eu parei lá naquele momento ali Para acramar a Deus Por justiça Todas as horas que eu me lembro dele É que haja justiça Nessa terra Entendeu? Mas que a justiça de Deus maior Vem estar No meio desse problema Para resolver, né? Porque Nós só temos que esperar em Deus A seguir Campina tem primeiro caso Suspeito de varíola Dos macacos E ainda Hemocentro Sofre desabastecimento De sangue Fator RH negativo A gente volta mostrando Que Campina Grande Teve o primeiro caso Suspeito de varíola Dos macacos Carlos Daniel Traz os detalhes Para a gente O homem de 41 anos Segue em isolamento Por 14 dias Caso seja confirmado A contaminação pelo vírus O isolamento será estendido Para 21 dias Inicialmente ele deu entrada Em uma unidade particular Mas já segue a partir de então Nesse isolamento Na rede municipal De Campina Grande Para trazer mais informações Sobre esse assunto A gente conversa agora Com o diretor de vigilância Em saúde O Miguel Dantas Miguel, inicialmente Qual o estado desse paciente? Já está evoluindo para a cura O acompanhamento da vigilância Para esse agravo Já completando a quarentena De 14 dias É diária Diariamente nós fazemos Esse acompanhamento Se por acaso O exame Que está para sair Segunda ou terça-feira Já detectável Nós iremos fazer o acompanhamento Mesmo com cura Por 21 dias Isso é protocolar Faz parte do protocolo Da vigilância Junto com a CIEVES Estadual e Nacional Também E a de Campina Grande Mas aí se por acaso Não der O indivíduo já está Evoluindo para a cura agora Então toda a terapêutica Que foi prescrita por ele No hospital Na primeira entrada Na porta de entrada dele Já está surtindo efeito Ele já está evoluindo para a cura E nosso trabalho agora É monitorar Os seus comunicantes As pessoas que convivem com ele E olha só O Hemocentro aqui de Campina Grande Vem enfrentando dificuldades Em manter os estoques Principalmente dos fatores negativos Corredores cheios Em um dia atípico No Hemocentro de Campina Grande O motivo A campanha em prol Do professor Girlan Paiva Guedes De sangue B negativo Que está internado Em um hospital da cidade Precisando de plaquetas Se a gente for perceber Há quatro dias Aqui estava vazio E aí de repente As redes sociais Começam a se mobilizar Cerca dessa campanha Em relação Ao professor E aí a gente consegue ver O resultado disso tudo A solidariedade Foi o que motivou Esse tecnólogo De sangue tipo AB negativo Ele que não conhece O professor Decidiu doar E veio inclusive Com um cartaz Para incentivar Ainda mais outras pessoas Os bancos e dados Estão embaixo Então a gente tem que repor Voluntariamente Independente Para quem quer que seja Inclusive você não conhece O Girlan Não, não conheço Nunca nem vi Só pelas redes Agora que foi o pedido De doação Mesmo assim Decidiu vir Porque é isso Doar para quem você Não conhece Mas sabendo que você Vai fazer o Isso Doação é amor ao próximo Sempre José Emanuel Veio fazer a primeira doação O estudante Também soube da campanha Não conhece o professor Não, não conheço Aí Minha mãe Viu os histórios No Instagram Aí decidiu Vamos ajudar essa pessoa Aí a gente decidiu vir Mas eu não conheço Foi até engraçado Mas é ajudar Sem olhar a pessoa A coordenadora explica Que sangues do tipo negativo São os mais difíceis De se ter estoque Por isso A dificuldade constante De suprir a demanda Um AB negativo Ainda é mais difícil ainda Então Os negativos Eles realmente São mais difíceis Não desconsiderando os positivos Mas é por uma questão De realmente Dificuldade mesmo Campanhas Como a que circulam Nas redes sociais Elevam o número De doadores Mas a realidade Do Hemocentro No primeiro semestre Desse ano Foi de constantes baixas No estoque de sangue Cada vez parece Que precisa mais E a gente Enquanto Hemocentro Precisa estar cada vez Mais preparado Para conseguir Comportar essa demanda A doação É um processo rápido A média É de 40 minutos A uma hora Entre triagem Coleta Até a liberação Do paciente Um processo Que surpreendeu O doador De primeira viagem Tranquilo Eu estava até nervoso Antes de vir Mas quando eu cheguei aqui Fui bem atendido Fiquei tranquilo Demais 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 E recomendo Agora eu vou vir Frequentemente O Hemocentro Ressalta a necessidade De se tornar Um doador regular Para além das campanhas Essa conscientização Ela deve vir Todo ano Porque a gente não sabe Quem vai precisar Inclusive Quem pode precisar Pode ser alguém Da sua família E pode ser você Então é importante Que a gente reflita Sobre isso E que a gente Possa estar doando Todos os dias Porque a gente Vai estar salvando alguém Como a gente já falou No primeiro bloco Domingo é dia dos pais E muita gente Saiu na frente Para garantir O presente do paizão E para quem deixou Para a última hora Opções não vão faltar E tem até promoção O comércio em geral Vive uma expectativa Para a quarta melhor data Para as vendas O dia dos pais Nesta loja de roupas E calçados Que fica na avenida Floriano Peixoto No centro de Campina Os funcionários Estão ansiosos Pela chegada da data E preparando Os últimos detalhes Para atrair a clientela Nós recebemos coleção nova Que já é um adendo Tivemos também promoção Estamos sinalizando A promoção Então nós temos ainda Algumas peças remarcadas Na loja E alimentando sempre As redes sociais Mostrando sempre ao cliente É o que a gente Tem mais na loja Nós andamos de tudo Temos sapato Roupa Cinto Pulseira Carteira Então presente do pai Aqui não tem pra onde correr Tem de tudo Promoções Descontos E combos especiais Estão entre as táticas Mais adotadas Pelo setor de presentes Neste dia dos pais Os combos bem atrativos Que são os combos Que a gente chama Os cofres Que vai o perfume Ou bálsamo após a barba Ou um desodorante Ou um shampoo De cabelo e corpo Aí esses combos A gente investiu bastante Eu tenho muitas opções De combos Faltando pouco mais De dois dias Para o segundo domingo De agosto A data Também é o dia da dúvida Muita gente Ainda não decidiu O que vai dar Para o paizão Pesquisar Consultar E visitar Lojas com antecedência Valem a pena Vim com antecedência Garantir o presente Do meu pai Domingo a gente Se reúne no almoço Que é tradicional E já vim escolher O presente dele As datas comemorativas Sempre aquecem O comércio em geral No dia dos pais Não seria diferente Um levantamento Divulgado recentemente Aponta que 53% Dos brasileiros Vão gastar 100 reais Nesta data E apenas 10% Vão gastar Mais de 500 reais A gente sabe Que sempre aumenta O movimento Mas a gente está Com uma equipe Bem treinada Uma equipe Que vai dar conta Do recado E nisso A gente está também Trabalhando bastante No online Então assim O nosso online Ficou bem feito Bem preparado Com bastante antecedência Para que a gente Possa conseguir Dar conta E todo mundo Ficar com um presente Bem bacana Então pessoal Quem aí de casa Recebe o benefício Da prestação continuada Ao BPC E precisa de uma Juguinha extra Para finalizar o mês Então se liga na novidade Já está liberado O crédito consignado Para a lei orgânica Da assistência social A LOAS Das espécies 87 e 88 Que contemplam pessoas Com deficiência Idosos com mais de 65 anos Isso mesmo O empréstimo Que antes era destinado Apenas a servidores públicos Aposentados e pensionistas Ficou muito mais acessível Se você quer saber mais Sobre o BPC Conte com a Totale Soluções Para tirar suas dúvidas Deixe todas as suas contas Em dia Com a melhor empresa De crédito De Campina Grande Queimadas Entre em contrato Através do WhatsApp 839-9606-0840 Ou então Visite a unidade Totale Mais perto de você Para cá Olha E agora tem Prestação de serviço Para você Quem não sabe No terminal de integração Aqui de Campina Grande Funciona um serviço De achados e perdidos O repórter Paulo Pessoa Foi até lá Para mostrar para a gente Como é que ele funciona A seguir Os agidos Para o final de semana Na nossa agenda cultural E agora é hora de ficar Muito bem informado Com os agidos Do final de semana Na nossa agenda cultural E aí minha gente Quem está com saudade Do São João Então vamos relembrar Nesta sexta-feira Eu estarei No restaurante Tábua de carne Tocando muito forró E matando a saudade Do São João Eu e meu irmão Tony Dumont Espero todos vocês Para a gente dançar Muito forró Em Queimadas Terá o encontro De feras Com Robério Melo E Nicasia Brasil É para dançar Muito forró Minha gente A partir das 20 horas Saudade No sabadão Terá Taís e Tepris Mais Diegão No tributo ao Charles Brau O pub de la Cruz E para quem gosta Daquele pagodinho No Varandia By Petiscaria Terá Messias Melo E Diego Santana A partir das 17 horas Só quero que você Seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô No domingão Terá muita música boa No Salão Bar Com o grupo Tá Na Pista A partir das 21 horas Nós dois No show de tiê Até pode ser Um filme na TV Viajar o mundo Eu tô pensando em tudo Agora me diz E para quem gosta Daquele filmezinho E quer incluir A criançada Na programação O filme O Lendário Com o Guerreiro Está em cartaz No cinema O cheiro da vitória Eu tenho uma coisa Para te falar Eu sou o seu pai É, não sou não O Lendário Cão Guerreiro E o Barbarama Notícias Vai ficando por aqui Uma boa sexta-feira Um excelente final de semana Um ótimo dia dos pais E a gente volta A se encontrar Segunda-feira Até lá Tô te esperando, hein? 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 Tô te esperando, hein?